Aí pessoal, acabamos chegando de casa Já encheu bastante, as canolas ficou tudo dentadas Vamos ver se nós conseguimos pegar uma, depois pegar a outra Tá tudo amarrado? Puta minha, vai tá amarrado lá no fundo, hein? A sua tá mais lá no meio, vai ter que pegar a minha e tá mais seca Vai ter que nadar mesmo Aí pessoal, viu? Encheu bastante, ó E eu vou ter que tirar minha canoa agora também É só um jeito que sai aqui, ó É só um jeito que sai aqui, ó E aí É só um jeito que sai aqui, ó